Oi meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês um bolo muito lindinho no tema tie-dye. Acho que é assim que diz, né pessoal? Então gente, eu tenho um bolo aí de 15 cm de diâmetro por 10 cm de altura, massa de chocolate e recheio de brigadeiro branco. Então pessoal, ali ó, eu tenho várias cores na minha manga de confeitar. Eu tenho o rosa, o lilás, esse azul, esse azulzinho aí, eu fiz com o azul e uma gotinha do amarelo e tem o verdinho bem clarinho e o amarelinho, tá? Vou deixar na descrição do vídeo todas as marcas dos corantes que eu usei nesse bolo. Então gente, ó, eu vou ali com a manga de confeitar intercalando as cores, para depois a gente fazer aquela misturinha, né? Então é bem aleatório as cores ali, tá? Eu vou colocando um pouco do lilás, um pouco do rosa, um pouco do amarelo, né? Um pouco do verde, do azul, aí vocês podem fazer nas cores que você quiser. Eu tinha um bolo, uma foto de um bolo inspiração que a cliente me mandou, então era nessas cores mais ou menos que ficava o bolo. Então depois a gente vai passar a espátula e vocês vão ver que vai misturar essas cores, que é essa a intenção, que isso é o tie-dye, né? Então a gente vai misturar um pouquinho com a espátula, mas por enquanto ali, ó, eu vou intercalando as cores variadas ali, né? Pra poder depois fazer a misturinha. Gente, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações pra você não perder novidade. Eu posto bolo, receitas, vídeos em gerais de confeitaria, toda segunda, quarta e sexta. Então vale a pena você se inscrever lá no nosso canal, já tem muito vídeo, tem mais de cem vídeos lá, pra vocês darem uma olhada com várias receitas, várias decorações lindíssimas lá pra vocês verem lá no nosso canal, tá bom? Então, muito obrigada de coração a todos que já são inscritos aqui no canal. Então, gente, ali, ó, eu passei a espátula de alisamento e aí eu vou tampando os buraquinhos aonde tá faltando, com as cores também vou intercalando e vou passando a espátula, tá? Bem de levinho ali pra deixar um bolo bem lisinho, bem bonito e olha, gente, a mistura das cores, que coisa mais linda que fica, né? Fica uma mistura muito bonita e onde eu vejo que tem muito mais uma cor do que a outra, eu vou colocando mais um pouquinho das cores que eu quero, tá? E vou passando ali, ó, a espátula, pra deixar esse bolo vai ser lisinho, não vai ter nenhuma textura, tá? E na parte de cima, depois ali também, eu tiro o excesso, tá? Eu não vou, eu vou deixar uma quina imperfeita, tá? Então, eu vou só tirar o excesso das quinas ali depois. E vou tampando ali, ó, os buraquinhos, vou passando a espátula. Gente, vai ficando muito charmosinho, né? Vai ficando muito lindo esse bolo taidai, é uma tendência que tá tendo, né? A criançada tá pedindo bastante esse tipo de bolo. E olha que graça, gente, ali eu tampei, coloquei mais uma cor. Depois em cima, gente, eu não filmei, mas eu coloquei pérolas, tá? Pérolas pequenininhas e algumas grandes só, mas foi mais as pequenininhas. Ali na minha bombinha de borrifar, gente, eu tenho o álcool de cereal, a solução alcoólica, na verdade, né? O pó para decoração perolado e o glitter perolado. Então, olha que lindo, vai dar um toque perolado e um brilho a mais nesse bolo. No final, vocês vão ver que lindo que ficou. Gente, depois eu coloquei o topper, ó, coloquei as pérolas ali em cima, tá? E coloquei o topper que a cliente me pediu. E olha que coisa mais linda, gente, que ficou esse bolo, ó. Eu vou girar ele todinho para vocês verem a mistura de cores que ficou. E com esse... ficou bem no tom, né, do topper. Olha que graça. Pessoal, esse foi o resultado de mais uma decoração aqui no canal. Espero muito de coração que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho